Essa menina é mais burra que um burro, um jumento Tirou zero de novo e tá enlouquecendo Essa menina é mais burra que um burro, um jumento Tirou zero de novo e tá enlouquecendo Faz a prova sempre sem estudar Esse ano ela vai reprovar Que idiota, tirou zero na prova, vai repetir de ano menina Escuta minhas dicas pra ver se fica menos burrinha Burra pra danar Conseguiu zero tirar Burra pra danar Essa menina é muito burra, misericórdia